Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Adriano Marota Araújo da Clínica de Ortodontia, Ortoidentão Studio e também da Unesp de São José dos Campos. E a gente está de volta aqui nos nossos vídeos, como é, já estou até dando risada aqui, mas a gente grava de uma forma super amadora, tá ok? Então não é... quem está vendo esses vídeos aí pela primeira vez, eu tenho o blog do Adriano.com.br e ali eu sempre vou dividindo as novas tendências de tecnologia, de educação e de ortodontia, já faz 10 anos. Então é o primeiro blog de ortodontia do Brasil. E agora tem esse canal de comunicação, porque ficar escrevendo muito, não basta só escrever os trabalhos, as tese, corrigir prova, enfim. Então é muito mais fácil eu gravar os vídeos. Então esse é um vídeo que é uma sequência, para quem não sabe, eu sou professor convidado aqui na Universidade Internacional de Catalunha. Estou morando uma temporada aqui, vim com a família toda, está sendo uma experiência fantástica na Europa, aqui em Barcelona. Então eu tenho todo esse modelo aí de gestão à distância, enfim. Tem a parte também da consultoria, que eu dou essa parte de gestão. E quem quiser visitar é o ortoe.com. Mas de qualquer maneira, o foco nesses últimos vídeos aí, e hoje principalmente, é a ortodontia, é o crescimento científico do que tem mais moderno aí nos casos de mordida cruzada. Então o primeiro vídeo, se você não assistiu, vale a pena assistir, é a mordida cruzada posterior. E hoje a gente vai falar da mordida cruzada anterior, que é uma locuzão de classe 3. Uma locuzão de classe 3, então o que tem de mais moderno aí. Antes de qualquer coisa, era o primeiro vídeo que eu nem apresentei, mas esse background, eu sempre ponho um background, umas fotos que eu tiro aqui da Espanha, da Europa. E esse é a Sagrada Família, do arquiteto Antônio Galdi, tenho certeza que muitos já vieram pra cá, mas esse é o teto da igreja, né, Sagrada Família. Então é alguma coisa, digamos, absolutamente fantástica, né. Ele sempre se inspirou muito na natureza, então ele simula aí como se fosse uma floresta, né. Então as árvores, as plantas, as flores, aí tudo tem uma explicação, enfim, né. Então fica esse background aí. E obviamente hoje a gente, como eu até comentei na primeira parte, as palestras, principalmente temas bem importantes, né, com a questão da mordida cruzada e tal, tem que ser embasado cientificamente, você não pode, é, ah, eu tenho meu protocolo de disjunção, eu tenho, eu uso um aparelho que eu inventei, pum, é legal e tal, você pode fazer. Agora, se você vai numa sociedade famosa, europeia e tem mil pessoas assistindo, você tem que ser embasado cientificamente, como esse vídeo, é, eu tô expondo na internet, né, o foco, obviamente, são ortodontistas, mas muitos leigos podem assistir também, né. Então você sempre tem que estar embasado cientificamente, apesar que muitas vezes eu jogo minha opinião aqui, isso é super normal, já faz 20 anos que eu faço ortodontia, então eu ponho as vantagens e as desvantagens pro paciente, às vezes pro próprio ortodontista também. Então fica uma maneira bem, como eu falei, é bem amadora, eu tô aqui tranquilo, quando às vezes eu tô estudando, né, tomando aí um vinho e eu acabo dessa maneira, depois eu tô organizando os artigos e depois eu faço um vídeo, eu não vou editar, então, né, não acha que aí, que é uma super produção que nem os cursos online aí do Inset, inclusive eu vou uma vez por ano lá gravar os cursos, já tem alguns lá e os grandes ortodontistas do Brasil também já tem curso lá, essa é uma tendência, então você quem não conhece em sete.com.br pode correr lá e ver nossos vídeos online, porque se você tá vendo isso aqui é porque você curte bastante estudar online, então hoje praticamente aí um curso que o cara ficou seis horas falando, e eu vou fazer um resumo aí pra vocês de praticamente 20 minutos, então eu vejo que essa forma de aprendizado é absolutamente fantástico e necessária nos dias de hoje, né, seja numa plataforma aberta que nem essa no YouTube, ou seja às vezes numa produção mais bem elaborada, em som digital, que você vai pra um estúdio, tem um todo um protocolo de uma rota de aprendizagem dentro de um software, uma certa proteção e assim por diante, né. Então fica essa dica toda pra vocês, e na verdade, como eu falei, essa foto aqui, o tema, here we go, a foto, os fatores, esse foi o tema, né, foram seis palestrantes, diferentes assuntos, diferentes universidades, mas a âncora aí desse evento, que foi só um evento de inverno, né, então eles pegam só um tema e tem seis palestrantes, eram os fatores de eficiência do tratamento da mordida cruzada anterior e posterior, né, então é a equipe aí toda a diferença da universidade, né, que tinham o Lorenzo Frank, que foi ele que veio, né, pro Abassete, que também infelizmente ele já faleceu, mas ele tem grande parte aí, 90% dos trabalhos, é, e também eles tem uma parceria com o McNamara, em Michigan, que tem toda a equipe de brasileiro que tá por lá também, né, então, é, então eu vou usar até como referência os trabalhos dele, os trabalhos, opa, eu sumi aí do mapa, deixa eu entrar, here we go, eu sumi do mapa, aqui eu tô, e a gente vai falar, na verdade, primeira coisa, qual é o protocolo, então mais atual, se você quer corrigir uma mordida cruzada anterior, bom, a gente sabe que tem que ser tratado no período pré-puberal, né, se você não sabia, isso continua sendo uma tendência, né, então, é, quanto mais cedo você atender, é, interceptar essa maloclusão, melhor vai ser, né, pro resultado final da maloclusão de classe 3, pra correção da maloclusão de classe 3, isso eu tô falando pré-puberal, né, então, às vezes depende do gênero masculino ou feminino, mas são crianças, são crianças de 7, 8, 10 anos, é a idade, às vezes 5 anos, é a idade ideal aí pra você iniciar a correção da mordida cruzada anterior e a gente sabe, então, que vai ficando mais eficiente e mais estável quanto antes, melhor. Se você corrige a máscara facial, a máscara facial continua sendo, talvez, aí, a nossa, depois da disjunção, né, então, tratamento conjunto da disjunção com a máscara facial, o nosso método de tratamento de eleição mais atual aí que tem, Ah, mas tem a mentoneira, tem isso, tem aquilo, você vai ver que a gente mudou um pouco, que ele, ele tem uma nova tendência de ativar, que acho que vai ser bem interessante, aí, então, vale a pena você ficar até, escutar até o final desse vídeo, mas, é, então, eu uso Petite, tem diferente, é, modelos de, né, de, de máscara facial, mas, então, você faz a disjunção, depois inicia com a máscara facial, né, eu gosto de usar também, como eles usam, o aparelho de, de splint, de acrílico, com gancho na região anterior, né, então, acaba até desocluindo, então, é um aparelho ideal, eu uso também para pacientes de classe 2, esse é o meu aparelho de eleição na clínica, já citei no vídeo 1, vale a pena você conferir as vantagens, não tem banda, tem uma série de outras vantagens, ah, mas, ah, você, então, usa esse aparelho, ele abre, né, levanta a mordija, já descruza automaticamente, aí, você usa os elásticos, numa inclinação de 30 graus, então, o gancho tem que estar na interior e não na posterior, lembre sempre disso, ah, né, estou revisando rapidinho aí o protocolo de ativação, e do aparelho, com 30 graus o elástico, né, então, né, você vai estar com o aparelho, né, então, não põe ele paralelo, mais ou menos, né, para frente e para baixo um pouco, os elásticos, né, sempre iniciando com uma força mais leve nos primeiros meses, e depois vai aumentando gradativamente, né, então, eu uso o elástico de A e B, você pode usar o elástico de A e B, e depois, ah, você, e aí você pode entrar ele com 1 milímetro, e depois 1.5 e o 2, né, então, até ele chegar numa força mais pesada, então, eu levo o médio e o pesado, então, é uma maneira aí de você seguir isso gradativo, e você tem, ah, esse protocolo bem legal. Lembrem-se que o ideal é você corrigir, sobrecorrigir, né, então, até mais ou menos uns 4 milímetros, né, então, você tem que sobre-regir de 4 a 5 milímetros, né, então, o que era o normal, né, você está descruzado, você corrige, descruza 2 milímetros, e joga mais 2, 3 para frente, porque você vai ter recidiva, certeza, grande, principalmente nos casos que têm uma influência esquelética maior, às vezes é só inclinação dentária, não, mas de qualquer maneira, você sempre sobrecorrige aí alguns milímetros, a média de 4 a 5 milímetros, tá, e, então, quanto mais ele usar no começo, melhor, e depois manter essa sobrecorreção por mais, no mínimo, de 3 a 6 meses, tá, então, esse é um protocolo aí atualizado, se você está começando, você faz um pouco diferente, essa é a que é suportada aí, eu não estou citando todos os trabalhos, tudo, mas a gente sabe que essa escola italiana, nessa parte de junção, é uma das líderes do mundo em pesquisas nesse segmento, né, junto com o McNamara, né, então, dá para a gente confiar, e esse é um protocolo muito próximo, né, do que eu aprendi na Unesco de Araraquara, e que eu sigo até hoje, também ensino nos cursos, e estou dividindo aqui online com vocês, tá ok? Aí, uma outra pergunta, que é bem interessante, é o seguinte, fala, bom, Adriano, tudo bem, né, eu sigo esse protocolo, mas tem algumas crianças que eles têm uma deficiência, eles têm uma deficiência de maxila e um excesso mandibular, eu vou usar a montaneira, eu sei que os trabalhos do Ideal Mitânico, ele mostra que a gente consegue ter um certo sucesso, mas tem que usar a montaneira durante muitos anos, com uma força muito elevada, o meu paciente não vai usar, e aí, esses pacientes têm um componente mais mandibular ou não, então eu não trato, eu deixo a maloclusão e depois faço, tento usar o aparelho fixo, ou já vai direto para a cirurgia, né, eu devo então, qual é a pergunta, eu devo tratar todos os pacientes, criança com a maloclusão de classe 3, com máscara, né, e disjuntor, né, máscara facial, essa é uma pergunta super interessante, né, e eles seguem esse protocolo de curso, que eu acho que é o ideal, eu gostaria de ver em todos os palestrantes brasileiros também, que você joga uma hipótese a ter testado, uma dúvida clínica, joga os artigos na sequência e depois os casos clínicos, né, então, deixa eu mostrar, e eu vou começar respondendo essa pergunta, que é bem legal, caramba, não sei por que esse monitor meu, sorry for the bad word, eu vou começar, que não é esse o trabalho, estou aqui com uma sequência, separei aqui no meu PubMed, na minha página, alguns trabalhos, e o primeiro que eu vou citar, que vai ajudar a começar a responder essa pergunta, é um trabalho sobre estabilidade de double jaw surgery, inclusive foi também a minha, como era tratamento de classe 2, a minha tese, eu tenho um trabalho publicado sobre esse assunto também, né, é uma das linhas de pesquisas que é a parte de cirurgia ortognática, que eu continuo estudando e seguindo, a parte biomecânica, a parte também de ortodontia moderna, e aí entra, né, desde a parte da gestão, os aparelhos, né, o lingual, o desalign, assim por diante, e eu vou então, né, mas por que você vai mostrar uma estabilidade de double jaw surgery, de cirurgia combinada, para você me responder o que eu devo fazer com uma criança? É simples, né, então está aí a referência, uma revisão sistemática da literatura, então eles pegam, né, mais de, o que foi aí? Tem um número, método, de 1783 trabalhos, né, com sobre esse tema, saíram 15 artigos qualificados para revisão sistemática, né, está aí tudo, depois você vê, aqui só tem um resumo, obviamente, mas é mais para vocês pegarem a referência, mas, né, o que, a conclusão que eles tiveram, que o quê? Que é que a maloclusão de classe 3, né, que fizeram esse procedimento de double jaw surgery, de cirurgia combinada, maxila e mandíbula, eles são mais estáveis quando o avanço é até 5 milímetros, tá, e a discrepância era menor que 7 milímetros. Então, o que que isso quer dizer? Que se você tem um paciente, né, e você mesmo que ele tenha um componente mandibular associado, né, ou seja, tem um excesso mandibular, como um dos causadores da mordida cruzada anterior, e se você não faz absolutamente nada, ele fala, não, essa criança eu vou esperar quando tiver 18, 20 anos, eu vou tratar ele com a cirurgia. Ele vai ter uma discrepância acima de 7 milímetros, acima de 5 milímetros, né, então a chance de, mesmo eu operando, mas depois ele, de ter um insucesso, existe, tá, existe isso, né, A gente sabe, então, que se você pega uma criança, né, e isso também tem os trabalhos mostrando, e você trata essa criança, se é um grupo aí de 100 crianças, 73 crianças você vai conseguir corrigir a maloclusão de classe 3, né, sendo estável. Então tem 70, vai, morde 73, 75, 70% das crianças a gente consegue resolver. 30% elas vão pra cirurgia, tá, Ah, mas no meu consultório eu resolvo sempre, o meu é 50, o meu... Eu tô mostrando o que existe na literatura como guia, e se parar pra ver no consultório, eu tenho 20 anos de ortodontia, é mais ou menos isso mesmo, a cada 10 crianças que eu pego, 7, 8 a gente consegue resolver, e alguns acabam indo pra cirurgia. Mesmo que vá pra cirurgia, e eu fiz... Ah, então perdemos tempo? Se o pai e a mãe perguntaram, a gente perdeu o tempo, tá tendo? Não, porque, mesmo que ele tenha uma maloclusão de classe 3 esquelética, ele tinha, né, ele persistiu, recidivou, né, mas na cirurgia vai ser um procedimento estável e vai resolver pro resto da vida, sem contar o lado do tratamento de duas fases, que a primeira fase ele ficou socialmente ativo, sem problemas, aí que eu falo de... de discrepância da sociedade, de... tá fugindo a palavra, né, de preconceito da sociedade, a maloclusão de classe 3, a mordida cruzada, o queixudo, aquelas coisas todas, você consegue evitar aí isso, grande parte, né, usando aí essa mecânica que a gente está corrigindo, tá ok? Né? Então, é por isso que eu até dividindo em algumas partes, então essa é uma pergunta super importante, a gente começou com o protocolo, né, chegou em quando tratar, né, quantos deles dão certo, então você vê que é fantástico, né, se eu gostaria que alguém tivesse feito um resumo, é... do que? De uma escola aí, de um instituto, que está estudando isso há 20, 30 anos, vem, né, a gente vem aí pra Europa pra fazer o curso do cara, e estou dividindo com vocês gratuitamente, então isso é absolutamente fantástico, essas informações que a gente está passando, eu até gosto bastante, é... disso, né, de a gente ter uma informação de muitos trabalhos, né, feitos sistematicamente, e a gente levar isso por em prática, né, muito legal. e qual é a outra pergunta, então, né, então se eu voltar aqui, eu vou citar um outro trabalho, só um minutinho aqui, né, então, é... essa influência e o... o protocolo, o protocolo de ativação, né, aí o protocolo de ativação, aí eu vou citar agora um outro trabalho, né, do pessoal de Taiwan, né, que talvez nem tenha sido o primeiro, mas o que... como que eu devo ativar, então, Adriano, ativo uma vez por dia, duas vezes por dia, durante quanto tempo, né, pra gente finalizar aí essa... esse vídeo, né, que eu achei que era uma coisa bem legal, que até mudou um pouquinho também. Esse é um trabalho que depois vale a pena você ver, né, mas era um novo protocolo, ó, de 2005, né, para fazer o quê? Né, para fazer a protração da maxila em pacientes fissurados, né, Então, era um protocolo de alternado, de você, durante algumas semanas, você disjunta, né, você faz uma expansão, e na outra semana, você faz uma contração, né, e depois você faz uma expansão, de novo, e depois faz uma contração, né, e aí a gente tem os resultados aí, né, que foi realmente mais eficiente, chegando, né, olha lá, overall, a mouth maxilaria de vansime, com essa expansão alternativa, né, chegou a ser 5.8 milímetros, para frente do ponto A, né, então, sendo mais eficiente, esse, tenho certeza que tem outras escolas, na mesma época, fazendo essa mesma coisa, isso não é, também, eu já tinha escutado, não é nenhuma grande novidade, inicia, eu me lembro, isso, a parte de cirurgia, que você vai fazendo uma expansão, assistida cirurgicamente, né, normalmente, é, você sabe que eu venho, né, isso está no sangue, né, a equipe do Dr. Antenor Araújo, do Marcelo, meu irmão, mas, é, eu acompanhei, durante um ano, eu fiquei com, é, residente R1, junto com, com a equipe, então, eu entrava em todas as cirurgias, tudo, e a gente, é, depois que fazia todas as osteotomias, é, liberava, é, e fazia, então, abria todo o disjuntor, depois fechava todo o disjuntor, abria o disjuntor, fechava, isso fazia, isso dentro do centro cirúrgico, nos casos de, de expansão cirúrgica, né, então, é, seguindo esse, esse, esse mesmo protocolo, não só para liberar todos os tecidos, ter certeza que, que realmente, é, se rompeu, né, todas as resistências ósseas, tudo, se faz a mesma coisa, agora, talvez, né, em crianças, em pacientes fissurados, né, e, e também, eu me recordo até, do nosso colega aí, também, professor, o Marco Jansson, uma vez a gente convidou, eu estava, é, presidente, da, da associação lá de Araraquara, e, ele já citou, ele usa isso, depois ele pode até dividir, aí, mais para frente, é, a experiência com, com esse protocolo, né, mas, é, em pacientes também, adultos jovens, ele não era nem criança, enfim, né, então, isso não é nada novo, mas, o que acontece é, usar ele, vale a pena a gente usar, esse protocolo, de, né, que chama Alt, vamos chamar, vou voltar aqui para vocês verem, né, numa listinha que eu tinha separado aqui, né, e que depois, do próprio Lourenço, que depois eles fizeram short-term effects, né, então, a curto prazo, o que acontece, com esse protocolo, que chama, Alt-Ramec, né, se você nunca ouviu o protocolo Alt-Ramec, estamos introduzindo aí para vocês, né, então, era uma expansão alternada, né, ah, de, eh, de expansão, né, e contração, né, então chama, por isso que chama, é isso, rapid, né, é, acelerado, combinação, cadê, face mask, tá aqui o nome, alternate red maxillary expansion in constriction, Alt-Ramec, é um nome bacana, Alt-Ramec, então, esse é o protocolo aí, que tenho certeza, que vai ficar, já que eu já tinha escutado, é, mas é uma maneira super fácil, então, você fala, ah, vou usar o protocolo Alt-Ramec, então, a gente vai, normalmente, faz, a disjunção, aí pode depois ver com o mais interessante, tem outros trabalhos também, que eu vi, que eles estão fazendo esse protocolo Alt-Ramec, porém, o disjunsor não é o do McNamara, é um disjuntor com microtornilha, ó, com, com TEDs, com, mini parafuso, é, suportado com mini parafuso, com essa disjunção, então, você vê que é mais um passo aí, é, evoluindo, então, tá mudando bastante coisa, essa ancoragem esquelética, um protocolo de ativação, esse tratamento da classe 3, tá bem legal, vale a pena você investir aí um pouco mais, depois estudando isso, ou me acompanhando, que a gente vai seguir, aí, com, com esses resumos, com a experiência clínica, com a parte cirúrgica, você vê que é muito legal, né, eu tenho experiência cirúrgica, mas, como eu falei no meu mestrado, eu fiz a parte de ortodontologia, com o meu doutorado, eu fiz a parte de crescimento em Dallas, né, então, estudava nessa mesma época, as crianças, o crescimento mandibular de crianças, com aparelhos ortopédicos, então, isso me agrada bastante, e, 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 e tem um resultado clínico bem legal, né, então, como eu sou clínico, professor científico, a gente faz essa mistura toda, então, fica bem legal, me interessa bastante, tenho certeza que me interessa para todos os clínicos, isso tudo que eu estou falando, não sei se vocês estão vendo os artigos aqui, se você não está, parou de, né, de me escutar, deixa eu pôr a minha cara aqui, que é mais legal um pouco, não é legal, né, esse cara é barbudo, mas pelo menos fica mais dinâmico aí, para você não dormir, a gente já está acabando essa, essa, essa palestrinha aí, digamos, né, essa, esse, esse vídeo aula, de atualização aí do evento que teve na Espanha, mas, enfim, comparando, fazendo essa ativação, normalmente se ativa em média, depois tem que seguir o protocolo direitinho, tá, pessoal, mas, é, é duas semanas expandindo, duas semanas contraindo, duas semanas, é, expandindo e duas semanas contraindo, depois você entra, né, com a máscara, é, é, e em média teve um resultado comparando, né, os dois tipos de protocolo, ativação normal e o alto ramec, teve uma diferença de SNA de 1.2 graus, né, mais eficiente, né, então, se eu não me engano, dá até o, 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 e o ANB também de quase 2 graus de diferença, né, porém, né, se a pergunta é uma outra pergunta para finalizar esse assunto, então, isso é legal, vale a pena, a gente pode começar a usar, já tem trabalhos mostrando que é mais eficiente, né, o resultado esquelético, né, da protração da maxila com o protocolo de ativação do alto ramec. porém, porém, se a pergunta é, e daqui 5 anos, e daqui 10 anos, esse paciente, será que esse ganho esquelético, vejo que aparelhos dentro, muito supor, supor, dentro, suportar, a muco suportar também, se for arrasco, não é o esquelético, deve ser mais eficiente ainda, mas de qualquer maneira, será que, se comparar os dois grupos daqui 5 anos, esse ganho um pouquinho esquelético, mas já foi estatístico, foi estável, ou não, né, você acompanha aqui, daqui mais pra frente vai ter os trabalhos, né, saindo, e esse trabalho que eu estou falando é de 2014, então, o trabalho saiu em 2012, então tenho certeza que, muitos colegas já devem ter uma resposta mais fiel sobre isso, vamos ver se vai ser só uma tendência aí, como várias outras, né, que a gente, é, começa a ter uma novidade, uma maneira de digitalizar, uma maneira, uma placa, parafuso, distração osteogênica, lingual, enfim, um tipo diferente de fazer uma coisa, é, e todo mundo começa a fazer, e depois tenho certeza que vai ter a indicação precisa dos casos, então não vai ser em 100% dos casos, vai ser em alguns casos específicos que são mais eficientes, por isso que existe a pesquisa, né, existe a pesquisa para a gente saber, é, isso tudo, né, o quanto a gente deve usar em todos os pacientes, ou em quais pacientes a gente deve usar, para ter resultados mais eficientes e ter uma clínica aí mais saudável, com os pacientes mais felizes, porque vai ter menos recidiva, tá ok, pessoal? Então, acho que eu até me, me, me estendi um pouco mais, é, nesse vídeo, e para terminar, é uma, uma informação bem legal, que o Lorenzo Franck, no final, ele até comentou isso, eu vim até, acho que eu já tinha até escutado do Bassetti, que na verdade, é, a gente tem que prestar atenção, não só nas três dimensões, na hora que você está fazendo um diagnóstico, né, de alguma terapia, aí, independente do tipo da maloclusão, de tratamentos, mas não só a três dimensões, a gente tem que escutar as seis dimensões, né, então, se você ficou até o fim, é, eu acho que isso aqui é tão importante como tudo que a gente falou até agora, as seis dimensões, né, então, tem, né, as antroposterior, transversal e vertical, que a gente, o ortodontista todo, né, a gente está acostumado a fazer os diagnósticos em cima disso, mas tem outras três fatores que são bem importantes, que vão, que vai dividir aí, é, 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 de alguns profissionais, às vezes, né, ou entre uns pacientes e outro, que é o timing, né, então, o tempo, né, então, você pode fazer isso tudo que eu citei, mas se você faz, às vezes, num paciente, né, se ele, se ele é na puberdade, pode ter um resultado, se é pé puberdade, ele é a outra, adulto, jovem é outro, e adulto ainda é outro, né, então, tem o timing, você tem que saber, não adianta só você saber o que é certo, o que é errado, usar o timing certo, a outra coisa é a resposta individual, né, isso tudo a gente está jogando em cima de médias, então, se eu falei que tem uma correção do NB, de 1.7 graus, né, eu tenho certeza que alguns pacientes chegaram, né, o standard deviation, de, um desvio padrão, de, de 4 graus, nossa, é fantástico, e alguns foi zero, não teve, né, então, você tem que, isso faz parte da nossa clínica, a gente vai ter, alguns casos estão com mais sucesso, outros com menos sucesso, né, então, isso é super importante dentro de um tratamento, e a sexta dimensão, né, seria, obviamente, aí a atitude do ortodontista, né, então, ortodontistas que são mais treinados, para fazer determinada terapia, ele tem mais chance de sucesso, né, então, pode ser o mesmo protocolo, o mesmo aparelho, né, e aí entra, vai principalmente os aparelhos mais modernos, até o Visalign, que eu estou também dedicando bastante tempo estudando, e atendendo os pacientes, e todas as outras técnicas, quanto mais você estuda, mais você domina, você tem melhores resultados, né, então, é por isso que é importante ter literatura, para você saber, quando às vezes é um super resultado, que tem uma resposta dessa sexta dimensão, então, você não pode fazer no seu consultório, porque isso é uma coisa que só o Dr. Larry Gold, ou Ford consegue ter resultado nas cirurgias de ATM, ou só fulano consegue, ciclano em tal específica área, mas isso eu não posso fazer, e o que é a média, é que a literatura suporta em trabalhos, clinical trials, muito bem definidos, e publicados, em universidades de grande valor, e avaliados por, uma comissão de edição científica de uma revista, por isso que, tudo que eu quero ler, eu nunca vou para livro, e vou para, para os artigos, os artigos, os artigos sempre tem alguém avaliando, e que permite ou não a publicação, muitas vezes o livro, não tem esse board, esses revisores, que vão realmente, separar, o que é realmente uma realidade, o que não é, e muitos trabalhos, são até recusados, enfim, então fica essa dica aí, toda para vocês, desculpa esse vídeo, um pouco mais longo, dividido em duas partes, em breve a gente está de volta aí, meu nome é Adriano, e espero ter contribuído um pouco, para o tratamento precoce, e essa revisão, e foi bacana, em breve a gente vai estar de volta, grande abraço, até mais.